Fala meus povos e minhas povas, aqui quem nos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? As melhores piadas sobre animais, parte 2 Se você assistiu a parte 1 e gostou, então você não pode perder a parte 2, meu amigo E antes de começarmos o vídeo, eu já quero pedir a sua contribuição pra você clicar no botão aqui que tem do lado Um botão com nome assim ó, inscreva-se, clica nesse botão Você vai fazer parte dessa família linda e maravilhosa que são os meus inscritos E já que você vai apertar no botão, já clica logo no gostei Pra você não se esquecer, pra quando chegar no final do vídeo, você... Ah, não apertei Clica logo e me segue no Instagram, o primeiro link da descrição tá aqui embaixo Lá você vai ter lives, piadas inéditas que eu não conto aqui no canal Então você vai lá e me segue, tá certo? Dito tudo isso, vamos embora pro vídeo Depois de passar a noite com a sua amante, o sujeito entra em casa e percebe que está com um arranhão no pescoço Vendo o gato esparramado no sofá, ele tem uma brilhante ideia de dar um tapa no bichano que sai gritando A esposa acorda assustada e pergunta Que barulho foi esse? É, foi esse gato filho de uma mãe aqui Tá fazendo a maior cena, eu entrei em casa e ele me deu um baita arranhão no pescoço É verdade, esse gato está impossível, olha a chupada que ele deu no meu pescoço também Deus criou o burro e falou Serás burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol Carregarás alforjas nas costas Comerás mato e não terás inteligência E viverás 30 anos E o burro diz Parei tudo isso, porém viver 30 anos é demais Me deu somente 10 anos E assim Deus fez Deus criou o cachorro e disse Serás um cachorro Cuidarás a casa dos homens E serás o seu melhor amigo Comerás a comida que te derem E viverás 20 anos E o cachorro diz Parei tudo isso, porém viver 20 anos é demais Me deu somente 10 E assim Deus fez Deus criou o macaco e ele disse Serás um macaco Saltarás de uma copa para outra das árvores Fazendo palhaçadas simpáticas Serás divertido e viverás 20 anos E o macaco lhe disse Farei tudo isso, porém viver 20 anos é demais Me deu somente 10 anos E assim Deus fez Finalmente Deus criou o homem e lhe disse Serás um homem O único ser racional sobre a face da terra Usarás sua inteligência para subjugar os demais animais da natureza Dominarás o mundo e viverás 30 anos E o homem disse Serei o mais inteligente dos animais Dominarei o mundo Porém viver 30 anos é pouco Senhor me deu os 20 anos que o burro recusou Os 10 anos do cachorro e os 10 do macaco E assim Deus fez E é por isso que o homem vive 30 anos como um homem Se casa e passa a viver 20 anos como um burro Trabalha de sol a sol carregando tudo sobre os seus ombros Depois se aposenta e passa a viver 10 anos como um cachorro Cuidando da casa e comendo o que lhe dão Então ele fica velho e vive 10 anos como um macaco Saltando de casa em casa de um filho seu Deu fazendo palhaçada para divertir os seus netos Essa é a realidade da vida Era uma vez um pardal que se recusou da vida rotineira da cidade grande E resolveu sair em busca de novas aventuras Voou para uma grande região extremamente fria Ficando gelado até não poder mais voar e cair estatelado na neve O urso viu ele naquela situação, resolveu ajudá-lo E cagou em cima dele Ao sentir-se quente e confortável O pardal começou a cantar Nisso um pinguim ouviu o seu canto Foi até lá, retirou ele da merda e comeu ele Moral da história Primeiro, nem sempre quem caga em cima de você é seu inimigo Segundo, nem sempre aquele que lhe tira da merda é seu amigo Terceiro, se você estiver na merda, não cante O fazendeiro resolveu trocar um galo velho Que ele tinha por um galo mais novo Porque ele tinha muitas galinhas Ao chegar o galo novo e percebendo que perderia suas funções O velho galo foi conversar com seu substituto Olha, eu sei que eu tô ficando velho E por isso meu dono trouxe você aqui Mas será que eu não poderia ficar só com duas galinhas pra mim não? Que isso velhote, eu vou ficar com todas Mas só duas, homem Já disse, são todas minhas Então vamos fazer o seguinte Apostamos uma corrida em volta do galinheiro Se eu ganhar, fica com pelo menos duas galinhas Se eu perder, é tudo sua O galo jovem mede o velho de cima a baixo E pensa que certamente ele não será capaz de perder pra aquele velho Tudo bem, velhote, eu aceito Já que realmente minhas chances são poucas Deixa-me ficar 20 passos à sua frente Pediu o galo velho O mais jovem pensou por um instante e aceitou as condições do galo velho Iniciada a corrida, o galo jovem dispara pra alcançar o velho O galo velho fazendo um esforço danado pra manter a vantagem Mas rapidamente está sendo alcançado pelo mais jovem No momento em que o velho ia ser alcançado pelo mais novo O fazendeiro pega uma pedra e joga na cabeça do galo novo Acertou na mosca E se vira pra mulher e comenta Eu não tô entendendo mais é nada Já é o quinto galo viado que a gente compra essa semana? O médico falava pra mulher que tinha sido mordida por um cão raivoso Compreenda a gravidade da situação, minha senhora Eu recomendo que a senhora faça uma lista dos seus últimos desejos O médico entregou a ela um papel e um lápis E a mulher ficou escrevendo durante um bom tempo Depois de alguns minutos, ela devolveu ao médico uma folha de papel Onde estava escrito o nome de várias pessoas e falou Tome aqui, antes de morrer eu gostaria de morder essas pessoas O mocego estava fazendo uma competição com seus três filhos Pra ver quem arrumava sangue mais rápido O filho mais velho sai voando e volta em 60 segundos Com a boca suja de sangue E o pai pergunta Onde foi que você arrumou esse sangue? Tá vendo aquele boi ali? Tô Foi dele O filho mais novo sai voando e volta em 30 segundos com a boca suja de sangue E o pai pergunta Onde foi que você arrumou esse sangue? Tá vendo aquela mulher ali? Tô Foi dela O filho mais novo sai voando e volta em 15 segundos com a boca suja de sangue E novamente o pai pergunta Onde você arrumou esse sangue? Tá vendo aquele muro ali? Tô Pois é, eu não vim não O patrão dá uma bronca no caseiro Olha aqui, seu José Não deixa sua cabela entrar novamente na minha casa Ela tá cheia de pulga No mesmo instante o caseiro vira-se pra cadelinha Teimosa Vê se não entra mais na casa do meu patrão Lá tá cheia de pulga O pequeno índio pergunta pro cacique Cacique touro valente? Por que todo índio tem nome engraçado? Ser muito simples Sempre que nasce novo índio Primeira coisa que mãe vê quando acaba de dar a luz a filho Virar nome de filho Ah, então por isso que minha irmã chamar lua brilhante? Isso mesmo Irmã de você nasceu noite muito bonita Por isso o nome de irmão será guia dourada? Sim Eu ver que você entender direitinho Burro cagando O policial do 190 atendeu o telefone Foi anotando o pedido de socorro Pelo amor de Deus Mande alguém urgente Entrou um gato aqui em casa Mas como assim minha senhora? Um gato? Sim, um gato É uma emergência A senhora está usando algum tipo de código? Não, é um gato mesmo Uma tragédia Venham logo Mas quem é que está falando? É o papagaio, diabo Um cara odiava o gato da sua esposa E resolveu dar um fim no coitado Colocou o bichinho dentro de um saco Jogou no porta-mala do carro E abandona a 20 quadras da sua casa Quando ele retorna Lá está o gato Enfrenta o portão Nervoso ele repete a operação E abandona o bichinho A 40 quadras da sua casa Quando retorna Novamente encontra o gato Enfrenta o portão Mais nervoso ainda Ele pega o gato Anda 10 quadras para a direita 20 para a esquerda 30 para baixo E diz Agora eu quero ver 5 minutos depois Ele liga para a esposa Querida, o gato está por aí? Está sim Ele está chegando Por que querido? Coloca as filhas de uma mãe na linha Porque eu me perdi Um sujeito leva o cachorro ao veterinário Eu quero cortar o rabo do meu cachorro O veterinário acostumado com esse tipo de serviço Obedece calado 20 minutos depois está de volta Pronto senhor Aqui está Espera aí Eu mandei cortar o rabo todo Mas o senhor ainda deixou um pedacinho É porque se eu cortar o rabo todo O seu cachorro vai ficar horrível Defende-se o veterinário Não interessa Eu quero que corte tudo Tudo bem, tudo bem senhor Mas eu posso pelo menos saber Por que essa implicância com pobreza E picância nada doutor É que minha sogra vai almoçar lá em casa próximo domingo E eu não quero ver nenhuma manifestação de alegria O sujeito volta de um safari E comenta suas aventuras comigo Rapaz, eu estava no meio da selva Quando de repente eu sou um barulho Olho para trás e vejo um leão enorme Lambendo seus beijos Ele começa a vir em minha direção E eu correr O leão vem logo atrás de mim Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca Ele escorrega Eu aproveito a me distanciar O leão se levanta e continua a me perseguir Novamente quando eu sinto o seu bafo Ele escorrega Nisso eu vejo uma casinha Quando eu estou indo para lá Sinto que o leão está quase me alcançando Ele escorrega novamente E eu consigo entrar dentro de casa Rapaz, cara, que loucura Eu teria me borrado todo E você acha que o leão estava escorregando em quem? Um sujeito muito esquisito é o psiquiatra Doutor, doutor O meu problema é que eu estou me sentindo como se eu fosse um gato E há quanto tempo você está pensando nisso? Ah, desde que eu era um filhotinho Todos os dias as formigas faziam seu formigueiro E então passava um elefante e pisava e destruía todo o formigueiro E essa rotina se repetia-se todos os dias Até que um dia uma formiga teve uma ideia Vamos ficar todos em cima daquela árvore Quando o elefante pisava o formigueiro Então atacamos No dia seguinte, quando o elefante passou As formigas botaram seu plano em ação E todas as formigas atacaram o elefante O elefante se sacudiu com toda a força E foi formiga para tudo quanto é lado Restou apenas um agarrado no pescoço do elefante E as outras formigas no chão gritavam E foca, e foca, e foca Três franguinhos revoltados resolveram fugir de casa Pegaram seus respectivos violões E foram cantar em outra freguesia Quando já estavam bem longe de casa Um deles comentou Peraí, como é que estamos voando há várias horas Se frango não voa E despencou lá de cima É mesmo Falou o segundo pouco antes de se esborrachar no chão Mas o terceiro continuou voando alegremente Sabe por quê? Porque ele era um frango a passarinho Sofrendo com muito frio Manoel vai até a farmácia E pede um saco de água quente Ora, pois É para aquecer os pés na cama? Explicou ele para o farmacêutico Olha, no momento Este produto está em falta Mas eu posso lhe dar uma indicação Lá em casa eu tenho um gato E coloco ele nos pés da cama Não é a mesma coisa Mas ajuda bastante Empolgado com a sugestão do farmacêutico Manoel passou num pet shop e comprou um gato siamês No dia seguinte ele chega na farmácia furioso Com arranhões espalhados pelo corpo inteiro É, o que aconteceu? Perguntou o farmacêutico aflito Olha, pois tudo isso foi graças a sua ideia maluca De colocar um bichão nos pés? É, por quê? O gato era muito bravo? Não era mansinho Mas precisava que veio o trabalho que veio Para colocar água quente dentro dele Um cachorro vira-lata estava passeando na floresta Quando se depara com uma pantera faminta Vindo em sua direção Ao perceber que a pantera estava decidida em servi-lo de almoço O cão pensa rapidamente E começa a roer uns ossos que estavam no chão dizendo Que delícia essa pantera que acabei de comer A pantera para bruscamente e sai de fininho Para não ser alvo da fúria do pequeno vira-lata assassino E o cachorro fica feliz da vida Porém ele não contava com um macaco Do topo de uma árvore tinha presenciado a cena E foi correndo contar tudo para a pantera Que era sua amiga de infância Vendo a atitude do macaco O cachorrinho fica desesperado E antes de pensar em fugir O macaco traidor se aproxima com a pantera Ainda mais faminta e furiosa Novamente ele precisava pensar rápido E ao invés de sair correndo Resolveu ficar de costas para o perigo Como se nada estivesse acontecendo No momento em que a pantera estava pronta para atacá-lo Ele esbravejou Maldito macaco preguiçoso Faz meia hora que eu mandei ele trazer outra pantera para eu comer E até agora ele não voltou Eita menino Eu voltei e voltei porque você se esqueceu de clicar no gostei Você que vem do norte, do sul, do sudeste, do centro-oeste Não se esqueça meu amigo de clicar no gostei Chegou num momento muito importante Que é o pagamento Ai Tiago, como é que eu pago? Eu gosto do seu trabalho Pronto, o seu pagamento para mim É você clicar no gostei Você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E você compartilhar os nossos vídeos Manda para um amigo seu Para um irmão, para um primo, para uma prima Nós temos metas para atingirmos Então quando você nos ajuda É o seu pagamento O pagamento que você me dá é o seu like Ai Tiago, eu gosto Eu quero apoiar o seu canal Pronto, seu like, sua inscrição Quando você compartilha os nossos vídeos E quando você deixa um comentário aqui embaixo É uma forma que eu tenho de saber Quem é que está assistindo meus vídeos Então vai lá nos comentários E coloca assim De qual é a cidade que você está assistindo os nossos vídeos Ah, eu sou de São Paulo Do Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul Minas Gerais Não importa de onde você é Coloca nos comentários Que eu vou deixar um coraçãozinho lá Altamente especial para você Que Deus abençoe todos vocês Fico por aqui Não se esqueça Que terça-feira Sexta-feira Sempre tem vídeo novo aqui do canal Do humorista Tiago Dias Com piadas inéditas Piadas que ninguém conta Só eu, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Aqui eu me despeço Fiquem com Deus E antes de eu ir Vídeos estão rolando aqui Clica em um desses vídeos aqui Vá assistir Forte abraço Fiquem com Deus Fui!